Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mairo Vergara e a expressão de hoje é be done for. Quando a gente tá done for, quer dizer que a gente tá numa situação de muito perigo e não tem o que fazer. Pelo menos parece que não tem o que fazer, não tem saída. A gente tá numa situação de perigo e não tem saída. Be done for. Em português, a gente pode dizer que a gente já era, a gente tá frito, a gente tá condenado, a gente tá perdido, né? To be done for. Estamos fritos, estamos... o que a gente fala? Estamos ralados, eu não sei se isso se fala em outro lugar nesse sentido. Estamos perdidos, a gente já era. Be done for. Claro, a parte aqui do be a gente vai mudar dependendo de quem tá frito, ralado, de quem já era, de quem tá perdido. Por exemplo, se eu quero dizer que é comigo, né? O que tá acontecendo. I am done for. Tô frita, né? Tô perdida. I'm done for. Se eu quero dizer que são eles, they are done for. Então, a parte do be, claro, a gente vai adaptar dependendo de quem a gente tá falando. Mas é uma expressão muito simples de se usar. Vamos para os exemplos. If the guard... If the guard sees us, we're done for. Se o guarda nos vir, nos vir, nós estamos fritos. Se o guarda nos vir, a gente já era. Se o guarda nos vir, nós estamos perdidos. If the guard sees us, we're done for. Ok? Então, aqui a gente tá colocando are, né? Porque a gente tá falando de we. We're done for. We thought our young hero was done for. Nós pensamos que o nosso jovem herói estava perdido, estava frito, já era. We thought our young hero was done for. We all thought we were done for when the boat started to sink. Então, todos nós pensamos que, bom, a gente tava perdido, né? Nós estávamos perdidos, que a gente já era. Quando o barco começou a sink, a afundar. We all thought we were done for when the boat started to sink. If the boss finds out that I was the one who messed up that report, I'm done for. Então, se o chefe descobrir, to find out é descobrir que eu fui a pessoa, né? I was the one, a gente pode usar o one pra se referir a uma pessoa, né? Então, que eu fui a pessoa que destruiu, que fiz uma grande besteira com o report, com o relatório, eu tô frita. Acabou pra mim. Tô perdida. If the boss finds out that I was the one who messed up that report, I'm done for. Essa frase é muito legal, né? Ela traz expressão, ela traz phrasal verbs. Então, vamos ver com mais detalhe algumas coisas. To find out é descobrir. Pode ser algo neutro, mas geralmente também tem o sentido de descobrir algo errado que alguém fez. Então, no exemplo aqui, she found out. Found é o passado de find, né? She found out that he'd been cheating on her. Então, ela descobriu que ele havia estado, né, atraindo, to cheat on someone, trair alguém. Então, ela descobriu que ele tava atraindo ela. She found out. E to mess up? To mess up é fazer uma grande besteira e estragar alguma coisa. Então, I really messed up this time. Eu realmente estraguei tudo dessa vez. Esse é o sentido dessa frase. I really messed up this time. Estraguei tudo dessa vez. Ok, vamos voltar pra nossa expressão. Now that mom knows about it, our scheme is done for. Então, vocês viram que aqui a gente não tá falando de uma pessoa, né? A gente tá falando do nosso plano. Agora que a mãe sabe sobre isso, né? Agora que a mãe sabe, o nosso plano, o nosso esquema tá acabado. Né? Não tem mais como pôr em prática. Então, neste exemplo aqui, a gente não tem uma pessoa, mas tem um esquema, um plano. Só pra gente ver que a gente pode usar essa expressão também com outras coisas que não pessoas. Now that mom knows about it, our scheme is done for. Existe um outro sentido pra to be done for. Que é, tipo, um pouquinho parecido com o anterior, mas não é tão trágico, né? Os exemplos que a gente viu antes, tipo, as pessoas estão numa situação em que não tem saído. Elas, tipo, vão ser demitidas ou acho que vão morrer, né? No caso do pessoal do barco, são situações bem críticas. Mas a gente pode usar essa expressão só pra dizer que a gente tá cansado. Claro, é quando a gente exagera, né? Ai, eu tô acabado, eu tô, sabe, tô um trapo. Quando a gente, né, usa uma expressão bem exagerada pra dizer que a gente tá cansado. Isso acontece com essa expressão também. Então, alguém pode dizer o seguinte. I'm really done for. I'm going to bed. Tipo, não quer dizer que a pessoa tá numa situação terrível, que ela não tem saída. Ela tá aqui simplesmente dizendo que tá muito cansada. Então, essa expressão pode ter esse sentido também, né? Tô exausta, tô muito cansada. I'm really done for. Eu diria até em português, ai, tô acabada. I'm going to bed. Vou dormir. Ok, that's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo tem um link pra um artigo sobre be done for no nosso site. Todas essas frases estão lá e ainda tem outras. Todas gravadas por um nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser e ainda estudá-las no Anki. Thank you very much. See you next time.